Conjugação do verbo fuder pras novinho inteligente Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Não, mas pra você aprender a conjugar o verso tem que aprender o alfabeto primeiro na vinha É o ABC, deixa o bumbumzão tremer Vai no ABC, deixa o bumbumzão tremer Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles, senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Ô professora, ô professora Se teu cu fosse rascunho eu rabisco a velha de porra Ô professora, ô professora Se teu cu fosse rascunho eu rabisco a velha de porra Da camisa 10, aí o Bruno Bravo porque ele merece Esse ser meu reje Conjugação do verbo fuder pras novinho inteligente Conjugação do verbo fuder pras novinho inteligente Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Não, mas pra você aprender a conjugar o verso tem que aprender o alfabeto primeiro na vinha É o ABC, deixa o bumbumzão tremer Vai no ABC, deixa o bumbumzão tremer Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós Vós, eles Ô professora, ô professora Se teu cu fosse rascunho eu rabisco a velha de porra Ô professora, ô professora Se teu cu fosse rascunho eu rabisco a velha de porra Da camisa 10, aí pro Bruno Bravo porque ele merece Esse ser meu reje Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 E aí